Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para o vídeo de hoje. Se você ainda não conhece esse canal e caiu aqui de paraquedas, eu te convido a curtir e compartilhar. Não, compartilhar não. Só curte aí, assiste os vídeos, vê se você gosta e se faz o teu perfil. Aqui nesse canal a gente fala um pouco de finanças, joga um pouco, passa um pouco de vergonha, né? Jogando alguns jogos online com meus amigos. E agora também comenta sobre as empresas nas quais eu invisto. E nas empresas... Nossa, cara, eu tenho duas câmeras aqui, eu tô ficando com dificuldade de olhar. Porque eu tenho uma webcam e a GoPro tá em cima. Então se eu ficar desviando o olhar, provavelmente é por isso, tá bugando meu cérebro. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma das empresas que eu invisto e que tá no meu portfólio, na qual eu não penso em me desfazer. E que muita gente vem se desfazendo, que ela vem caindo forte. Tá gerando muita preocupação na bolsa. E como vocês já viram aí no título do vídeo, essa empresa é a Cielo. Meu ponto de vista, essa é a minha opinião, certo? Não é recomendação de compra pra ninguém. Se você quiser se desfazer da sua Cielo aí a um real, me avise que eu vou deixar lá uma ordem de compra. Ou se você quiser comprar, você compre mais. Mas nunca busque só uma fonte de informação. Não use o que eu tô te passando aqui como uma informação pra afirmar aquilo que você acha, certo? Essa vai ser a minha opinião, como eu já disse. E não é recomendação pra ninguém. Certo? O que vem acontecendo com a Cielo? A Cielo é uma empresa muito grande aí, de máquinas de cartão, de cartão de crédito, de um monte de coisa, do ramo financeiro. Onde antigamente ela praticamente dominava o segmento. Hoje, com muitas empresas entrando no mercado nesse mesmo setor, ela vem tendo que combater a concorrência, certo? Isso é ótimo pra concorrência. Quem ganha com isso é o consumidor. E, consequentemente, ela acaba tendo um pouco menos de lucro do que ela tinha antes. Isso já havia sido silanizado pela empresa anteriormente. Então, meu ponto de vista. Eles avisaram se for uma empresa super legal. Se você se desesperou com isso, cara, sinto muito pra você. Porque, no meu ver, assim, não tem por que se desesperar tanto. E a gente vai ver aqui em seguida, na tela do meu computador, o resultado que ela divulgou aí na semana passada. E que é super válido, que é referente ao primeiro trimestre. Eu já andei dando uma olhada e, cara, por enquanto eu acho legal manter ela na carteira. Pois é uma empresa muito rentável, então não vejo por que sair dela agora. Muito pelo contrário, vou aproveitar essa promoção aí na bolsa e fazer novos aportes aí no decorrer dos meses. Agora eu vou abrir aqui a minha tela aqui. Aqui abrimos o relatório da Cielo e é uma coisa que eu sempre falo pra todas as pessoas. Nunca terceirizem o serviço que é seu. Por quê? Porque você tem que entender onde você tá colocando o seu dinheiro. Você não tem que deixar o dinheiro na mão dos outros. Você tem que saber qual é o negócio que você tá investindo pra você não fazer cagada. Pra você saber a hora de entrar, a hora de sair, por que você tá nesse negócio. Entendeu? Então vamos lá. O lucro aqui foi totalizado em 548 milhões. Isso é muito legal. Logo de cara você já vê que é uma empresa que ainda tem lucro. O que significa que não há desespero. E eu disse, e vou dizer novamente, não tem por que ficar nesse chororô. A empresa tá tendo lucro. E outra coisa importante, 70% do lucro líquido dela é distribuído com os acionistas. Então, ano passado a gente teve aí 4 bilhões de lucro. Provavelmente esse ano vai ser um pouco menor, mas a gente vai ter uma boa margem. Aqui a gente tem o DRE. O DRE, pra quem não sabe, pra quem não tem conhecimento disso, é a demonstração de resultado do exercício. O que compete a tudo que aconteceu em determinado período. Então vamos lá. A gente teve uma receita líquida boa em relação ao primeiro trimestre de 2018. Teve uma queda, mas não vejo o porquê se desesperava. Uma variação de 2%. Uma receita líquida operacional de 2 bilhões contra 2 bilhões e 700. Então é uma receita líquida com uma variação de menos de 1%. Muito bom. Mas vamos olhar aqui o lucro. A gente teve lucro de 17% menor em relação ao primeiro trimestre. E 19% menor em relação ao quarto trimestre. Só que assim, 4... Nossa, deve ter um trabalhinho. O quarto trimestre eu não vejo como um parâmetro pra você comparar o primeiro trimestre. Porque assim, o quarto trimestre é um período de festas que a gente tem lá. Novembro, dezembro, que tá todo mundo estimulando o consumo. São datas diferentes. Assim, janeiro, fevereiro, a galera tá um pouco mais quebrada de grana. Então eu acho que o consumo é menor. Então, quando você compara com o mesmo período do ano passado, você tem aí uma margem de 17%. Então eu acho que o primeiro trimestre do ano passado, ele reflete mais a realidade do que o último trimestre de 2018. 2018, desculpa, gastos totais. Aqui a gente já teve um gasto maior. O que que aumentou aqui? Aumentou aqui a despesa com o pessoal. Praticamente 50 milhões de gastos que foi decorrente ao investimento que eles estão tendo aí na área de marketing. Na área de contratar as pessoas pra poder conseguir vender mais. E com isso ter mais lucro. E por isso que tá tendo um pouco mais aí de gasto. E aí a gente teve um lucro operacional aí de 500 milhões. 40% menor do que em relação ao primeiro trimestre do ano passado. É, aqui eu, aqui, aqui refletiu bastante, né? Aqui, nossa, cara, aqui foi complicado. Que já, já deu pra sentir bastante. É, aí você vê que, né, eles tinham aí quase 40% do mercado e agora eles têm 21%. Assim, acima de 10%, eu acho que ainda tá ok, dá pra se manter, né? Ainda tá sendo um mercado lucrativo. Quando esse valor começar a cair abaixo de 10%, eu acho que já tem que começar a rever a estratégia na qual a empresa tá trabalhando. Agora, em relação aí ao lucro do trimestre passado, dezembro de 2019, 2018, aliás. Nossa, tô confundindo aqui o tempo todo, né? A gente teve aí 27%, né? Que foi o que eles esperavam. Então, você vê aí que provavelmente a queda tem sido constante aí. Com as entradas das novas maquininhas. E, consequentemente, isso tá impactando. Outra coisa muito interessante, que tem muita gente falando, que eu vejo muita empresa fazendo propaganda. É que, assim, muitas empresas, elas isentaram as taxas das maquininhas. E aí, com isso, elas estão alavancando as vendas. Só que, até quando elas vão conseguir segurar essa isenção de taxa? Porque, pra isso, tem um custo. Será que elas estão realmente preparadas pra conseguir segurar durante muito tempo ou isentar pra sempre? Fica aí o questionamento, né? No começo, aí, como as empresas estão querendo entrar no mercado, elas estão tendo um pouco aí de dinheiro pra brigar, sabe? Só que, por quanto tempo elas vão aguentar? O que eu vejo aqui? Eu vejo a Cielo se mantendo, se sustentando aí, com um bom lucro. Você vê aqui, 500 milhões, tem empresas que eu invisto aí, por exemplo, a Alpagartas. Ela não faz 500 milhões de lucro no ano, lucro líquido. Ela não faz 500 milhões de lucro líquido no ano. Esse é mais um motivo pelo qual eu tenho certeza que ainda eu consigo continuar nela ainda por um bom tempo. E, consequentemente, também acredito que a Cielo vá brigar aí por esse espaço, vá brigar aí por esse lugar ao sol. E não acho que existam motivos pra se desesperar frente a essas quedas. E aqui embaixo, a gente desce mais um pouco aqui, a gente vê aqui o aumento de receita, o aumento de clientes da empresa, o aumento de máquinas vendidas e alugadas. Então, isso também é um resultado positivo que vai refletir nos próximos exercícios, essa manutenção de cliente. Então, no começo agora, cara, vai ser bem duro. Então, se você aguentar a porrada agora no começo, provavelmente você vai conseguir colher os frutos aí no futuro dessa empresa. Sem contar que ela tá num preço super atrativo. Acho que é um bom momento pra entrar agora. Claro que você tem que entrar de pouquinho em pouquinho, né? Não vai injetar tua grana tudo de uma vez aí, ainda mais se for grana vital. Que grana vital você não deve injetar jamais nesse tipo de investimento, certo? Porque é um investimento a longo prazo. E ela vai se pagar, meu. Se você for um investidor aí da Cielo, você deve entrar aí no site da RI, ler o relatório dela, ver o que ela faz, entender o mercado dela, como que ela tá trabalhando pra poder se sustentar, qual é a competitividade dela. Não ficar desesperado em relação às notícias que saem, porque, cara, vocês já viram aí, né? Petrobras a 12 reais e já viu Petrobras a 300 reais quase, 200 e lá vai cacetado. Então, você sabe como é que o mercado trabalha. Segura a emoção, mantê-la na carteira se você tá meio com medo, diminuir a exposição, mas sem muito medo de ser feliz, beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco aí das ações que eu tenho, dos mercados que eu tenho, um pouco da minha estratégia. Ou, sei lá, dá uma dica aí. Vê que... dá uma dica não. Fala aí o que vocês querem ver e me contem. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu e lembrando que isso aqui não é uma recomendação. Tchau!